Gente, convidei o Antônio pra vir no meu trabalho e passar um tempo comigo. Estou sendo louca? Quem sabe? Com certeza sim, com certeza não, não sei. Mas o que importa é que ele veio. Eu fiquei mandando mensagem pra ele de madrugada pelo computador. E ele veio, e isso que é legal. Então, vamos tentar o máximo de proximidade dele. Vamos perguntar se ele é solteiro, tudo devagarzinho. Porque até se ele não for solteiro, ele vai ser nosso, porque nós somos, hum, safadona. É, gente, o que a gente faz? A gente pergunta uma coisa e faz outra, entendeu? A gente perguntou, ele é solteiro. Aí a gente expressa a admiração do coelho. Vai lá, faz alguma coisa romântica, tipo, confessa a atração. Tira uma foto junto, entendeu? Tem que ser assim, ó. Ih, já não gostou muito, calma. Calma, calma que isso aqui a gente vai conseguir resolver. Calma. Eita. Vou ter que ir para entrar logo. Vê se a gente consegue resolver aqui. Amigável. Vamos compartilhar. Ele tá envergonhado, a gente tem que tirar essa envergonhação dele aqui. Envergonhação não existe, né? É envergonhamento dele. E sermos mais amiguinhas. Fazer uma recuperação suave. Viva. Porque ele tá um pouquinho de que não quer ter nada com a gente. Mas a gente quer ter alguma coisa com ele. Ele foi embora? Antônio! Ah, você tá aqui. Nossa, por que eu tô gritando? Opa! Calma aí, meu jogo minimizou. Vamos elogiar a aparência dele. Pra ver se ele vai ter um interessezinho mínimo. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Vê se ele gostou. Vamos ver. Elogiar a aparência de novo. Aí conversa, né? Não tem que parecer que a gente tá só interessado em namorar ele, que é uma verdade. Mas... Nem que ela goste de todo mundo da cidade. Ela... Ele é esnobe. Calma. A gente vai... A gente consegue resolver esses problemas. Que bom que não deu mal, né? Calma. A gente, olha, nem tá trabalhando hoje porque estamos investindo relacionamente relacionados com o Antônio. O nome dele é feio, é feio. Pra André... Ah, não. É Antônio e André, então não é feio. Combina. Onde você está indo? Onde você está indo? Ah, tá indo tirar foto. Oh, por favor. Oh, que bonitinho. Olha a cara que ele tá fazendo. Calma aí. Ah, gostei. Tirar foto. Gostei. Ficou bonitinho. É uma alegraudia. Ah, mooshubaté. Aí a gente faz mais alguma coisa romântica, tipo, elogio de aparência. Porque a gente tá vendo que ele tá um pouquinho com vergonha. Vê se dá pra abraçar ele amigavelmente. Eles gostam de gato, então... Vamos elogiar ele sinceramente. A gente espera ele sair do banheiro. Ai, tô com nervoso. Tô com medo. Sai do banheiro, cara. Não fica aí, não. Eu tô com medo de a gente tentar alguma coisa, tipo, e... Ele fica mais envergonhado do que já tá, sabe? Não quero isso. Vamos ver se você... Ah, não. Calma aí. Ai, meu Deus. Vai, vamos ver se cantar ele vai dar certo. Ai, que chato que você é. Nossa, mano. Você é chato demais. É, eu fiz amizade, mas a gente não tá conseguindo nada aqui com ele. Ele é difícil, caramba. Aqui a recuperação suave, tá vendo? Não tá aparecendo. Tchoba tchoba. Tchoba tchoba. Oh, Crimbo. Crimbo, Crimbofobia. Hei, boo. Tuka? Ah. Lemfinulite. Zapinquhar. Gorbani? Calma, a gente não pode. Nossa, ele é pesado, é complicado, eu não estou conseguindo. Eu quero que aumente esse negócio de relacionamento, mas a gente só pode elogiar a aparência. Porque ele é complicado. Não, eu não quero ir na casa dele, porque eu estou fazendo um novo relacionamento aqui, funcionar, nos tornamos bons amigos, calma, bons amigos, queridos, não vira de costa pra mim. Tuga! Calma, agora vamos ver. Onde você está indo? Calma, calma. Vem aqui. Vem aqui. Vai lá atrás dele. Ai, tenta abraçar romanticamente que às vezes vai, né? Por favor, vai, por favor, vai, por favor, vai Funcionou Ele que deu a mão pra gente, não foi Calma, calma, calma que eu vou até aproximar, vou até aproximar Temos outro perguete, rapaz Se é o André, né, o bicho, eu não sei quem é Dá outro beijo A André é o bicho, meu irmão Tem que ser assim, tem que botar todo mundo na mão dela, entendeu? Que aí eles vão ficar, ó, loucos por ela, queridos Ah, não vou pedir pra ser namorado, não, apesar que esse aqui foi melhor A gente vai ver se consegue mais algum outro aí E vamos abrir a clínica pra trabalhar, né, André? Pronto, deixa ele ir embora, agora a gente abre a clínica pra trabalhar Gente, mas ela é chata Não, eu não quero sair hoje à noite Porque a gente tem que trabalhar Gente, olha, não sejam assim na vida real, mas isso aqui é um jogo Então tá tranquilo É legal o dia da veterinária É legal o dia dessa veterinária também É legal o dia Tá faltando um outro cara, hein Ah, calma aí, vamos ver se tem como aumentar aqui Que a gente atendeu oito clientes naquele dia, né Vamos ver aqui, publicidade Vamos botar um pacote de ouro E calma aí, a gente aqui vai aumentar isso aqui, né 150 Ela é a dona do Bartolomeu, tá vindo de novo Calma, agora a gente tem que alegrar o dia desse também Pronto Ela veio sem animal nenhum, como eu vou saber qual é o animalzinho dela? Ah, é esse Vamos, agora a gente vai tratar do gatinho Do Pugentinho Tem que ser assim, é clínica, todo mundo tem que conversar Tem que ser amiguinho Não, Pugentinho Eita, calma Eu dei uma bugada aqui, desbuga Pronto Vamos ver a respiração Vamos ver o pelo dele, que tá cheio de pulgas E a boca, vai Ele tem um nojinho leve Como eu tava, eu ia limpar isso aqui Se essa moça tá sentada aqui, ela tem um animalzinho dela aqui também Porque eu não sei onde está Eu vou cumprimentar ela aqui, ó Apresentação amigável Vai gente, eles tão conversando muito e quase não tão trabalhando Então, vamos lá Já que vocês não tão trabalhando, a gente vai te criticar Vamos criticar você? Vamos criticar você Vamos aumentar sua responsabilidade? Vamos sim, porque você não quer trabalhar, não é mesmo? A nova tá trabalhando e você não tá E você tá de brincadeira, né? Porra Nem dá, cara Eu não tô com outro paciente Cara, me paga Filha da mãe Mano, sério, me paga Não tô com outro paciente De onde você tá tirando que eu estou com outro paciente? Tá, então vamos iniciar o procedimento, vai Já que tá falando que eu tô com outro paciente Eu vou gastar dinheiro Pra você ter que me dar dinheiro seu Já que você é maluca Vai, move pra mesa de exame Vai logo Vai logo Vai logo Eu só quero que você me pague Porque o que eu tinha que fazer com você, eu já fiz Tá Vai, vamos dispensar o cliente Cara Vamos criticar todo mundo Porque se eles não querem trabalhar, a gente vai rebaixar Vocês não querem, né, a gente critica Não quero saber se você dormiu bem outra noite ou não A gente vai mandar todo mundo embora Ela vai ser outra que eu vou criticar Ela vai ser outra que eu vou criticar Ela vai ser outra que eu vou criticar Não quer trabalhar? O que a gente faz quando a pessoa não quer trabalhar? A gente manda a pessoa ir embora, correto? É o que eu vou fazer. Vai, teste a orelhinha dele. Eita. Não, 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 não. É esse aqui. Calma aí, gente. Iniciar exame, vai. O cara já tá tanto tempo ali que não tem nem como já falar direto com o animal dele. Você vai criticar também, meu amor. Vambora. Se quiser, eu mando todo mundo embora de vez. Pega logo esse cachorro pra cuidar, Andréia. É, gente, clínica é essa mesmo. Calma. Aqui, ó. Daçouro relaxante industrial. Que eu mesma fiz. Vão testar a boquinha dele, o pelinho dele. Não tem como vocês ficarem cansados. Vocês não fizeram nada? Fazer o seguinte. Não permitir novos pacientes. E vocês vão se virar pra atender todo mundo que tá aqui dentro. Eba! Calma, gente, hoje o dia tá complicado, hein. Eu não sei, eu tô contratando as pessoas e, tipo, elas tão mais preguiçosas, sabe? Calma, gente. Eu não sei. Consertar aqui O dia está sendo tão ruim Que a gente até quebrou um negócio super caro Como que eu faço para eles me pagarem Pode pagar qualquer pessoa Só quero que eles me paguem Eles não estão me pagando Vamos pegar uma peça aqui Agora vamos lá Você A gente está Você é responsabilidade aqui A gente está me pagando A gente está me pagando A gente está me pagando Muito bem Muito bem Beleza Nossa ganhei bastante dinheiro Cobraram o dono Isso Tem que clicar no bichinho Eles tem que me pagar Eu não preciso Não preciso cobrar eles Eles tem que saber que tem que me pagar Ó cobre o dono Cobre o dono Caraca Nossa sério Eu quero muito matar ela Eles não me pagam Eu boto aqui e não paga Vamos fechar a clínica Porque eles não querem me pagar Querido Então fique em pé Só uma segunda Calma Agora vamos ver se ele me paga Não Não quero pedir namoro Nada Ai no cachorro Me paga demônio Ai nossa sério Chega Fecha Hoje o dia foi uma porcaria A gente perdeu mais dinheiro Do que ganhou Mas ele não quer me pagar Não querem me pagar E sou só eu Tipo é só comigo Que eles não querem pagar Fiquei chateadíssima Mas o episódio vai terminar aqui Porque já tá grande mesmo E eu espero que vocês tenham gostado Pelo menos a André Agora tem dois peguetes Que é o Antônio E o Joaquim Eu acho Então Se vocês gostaram do vídeo até aqui Não esqueça de deixar o seu like E escrever o que acharam aqui Na abinha de comentários E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Beijo Beijo Tchau 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 Tchau